Oi, oi, minha gente! Como é que vocês estão? O que vocês estão produzindo de crochê por aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, eu não poderia deixar de trazer pra vocês, gente, mais uma produção fresquinha que saiu aqui no ateliê, né? Que é um jogo de banheiro, três peças, gente. Esse jogo de banheiro, ele é o modelo Aline, tá? Do tapete Aline, o passo a passo está aqui disponível no meu canal Lindauro Crochê. Pra quem quiser, é só colocar tapete Aline Lindauro Crochê, tá? Esse modelinho aqui, eu fiz ele com square, gente, ficou a coisa mais linda. Por enquanto, esses valores vão estar de 20 reais cada peça, tá? E eu vou passar pra vocês peso, medidas e o valor sugestivo de venda. Já tô falando pra vocês, né? Que vai ser... Continuar sendo vendido por 20 reais, mas eu vou dar os outros valores pra vocês que eu pretendo estar vendendo, né? As adaptações que eu pretendo estar fazendo, eu vou explicar melhor pra vocês. Estou gravando, gente, pelas madrugadas, como se diz, realmente pelas madrugadas. Porque eu já terminei esse modelinho aqui muito tarde da noite, tá? Eu tava faltando fazer o tapete do pé do vaso e eu tava fazendo outra produção dos tapetinhos de 20 reais. Então, eu vim trazer pra vocês, porque daí eu já deixo gravado já. E quando for fazer a venda, alguma coisa assim, gente, pelo menos eu não perdi, né? De mostrar pra vocês, não perdi a oportunidade de mostrar pra vocês o joguinho pronto, né? Então, eu vim trazer, vou passar todas as informações. Trabalhei aqui com as sobras, né? Não tá mais nem aqui, na verdade, a sobra que eu usei desse círculo nem é mais essa. Isso aqui já é outro. Barbante número 6, eu trouxe só pra simular. Eu usei esse rosa lindo, maravilhoso. Olha que rosa lindo, bem forte. Tipo um rosa... Rosa forte, rosa pink, gente. Um rosa bem lindo. Pena que a cor não tá aparecendo igual. E os barbantes que nós trabalhamos aqui, como vocês sabem, são os barbantes torta. Que é um barbante de qualidade, direto da fábrica. Você não precisa ter CNPJ pra comprar. E todo mês, gente, eles estão com promoção. Então, assim, é imperdível. Imperdível. Todo mês eles estão com promoção. Vocês não podem perder essa oportunidade, gente. De tá adquirindo um barbante direto da fábrica, né? Com preço baixo. Enfim. É maravilhoso. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo. Quem puder falar que veio aqui no meu canal, agradeço muito. Tomei as 11 assim, gente, porque já tá bem tarde da noite, tá? Eu também tô fazendo uma rifa. E convido vocês a participar dessa rifa maravilhosa. Quem puder tá me ajudando aí, participando dessa rifa. Eu vou deixar aqui no WhatsApp. É 988-69506. Me chama no WhatsApp, tá? E adquira o seu número. O prêmio é 200 reais no Pix, tá? Primeiro e segundo lugar, dividido de 100. Então, conto com vocês. Quanto mais rápido nós vendemos os números, gente? São 200 números, mais rápido vai ser feito o sorteio, tá bom? Então, vamos começar. Vou guardando logo tudo aqui, porque como já tá de noite, vai ser tipo um spoilerzinho pra vocês de como é aqui. Gente, eu guardo nessa gafeta, tá muito bagunçado. Eu organizo, mas não tem jeito, porque é tanta coisa pra colocar aqui dentro. Só a misericórdia de Deus, né? Então, aqui, aqui já é outra pecinha que eu tô fazendo. Deixa eu pegar aqui as coisinhas que eu vou usar pra medir e pesar cada peça, tá? Eu vou começar pela tampa do vaso, gente, que foi o que mais demorei pra terminar. Pela tampa do vaso, não, gente. Pelo pé do vaso, que foi a que eu demorei mais pra terminar. Foi a última peça. Com apenas 162 gramas, o pé do vaso, que é o encaixe do vaso. A tampa do vaso, gente, ficou com a redinha já, 204 gramas. E o tapete da pia, 186 gramas. Com duas peças, a tampa do vaso e o tapete da pia, fica 389 gramas. E as três peças, deixa eu ajeitar aqui, 551 gramas. Então, ele é muito econômico, esse modelinho. Você consegue fazer com um cone de 600 gramas. Agora, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha aí, gente, as três peças. Que peças lindas, né? O bico é mais trabalhado. Tem essa diferença. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui rapidamente. Gente, o que é que acontece? Esses modelinhos, eu estava vendendo a 20 reais a unidade. 60 reais dá o valor desse jogo aqui. Porém, eu estou fazendo outros modelinhos. Vou mostrar aqui pra vocês que eu já mostrei no vídeo anterior. É esse aqui, ó, com a base simples. Olha, ele não tem square, não tem nenhum detalhe assim. O bico simples é todo simplesinho. E aí, eu ia vender de 20 também. Só que ele ficou maior no comprimento. Ele ficou mais estreito e mais comprido. Foi com 58 centímetros. Então, essas aqui, você tem no máximo 53, né? Cada peça aqui. Tampa do vaso e o pé do vaso. Só são mais largos. Então, eu pensei, vou ter que adaptar isso daí. Aí, eu não sei, gente, o que que eu vou fazer. Provavelmente, eu vou ter que fazer adaptações, né? Nesse modelinho aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer adaptações nele. Pra poder ele ficar no comprimento desse. Eu não sei, gente, como é que vai ser. Mas, também, ele não pode ficar tão largo. Então, eu já tenho dois aqui, ó. Na mesma tonalidade, na mesma combinação de cores desses tapetinhos aqui. Mas, eles serão vendidos, por enquanto, de 20 reais, no mesmo valor desse. Só que eu estava pensando, botar pra 25, eu não sei, gente. Tô muito confusa. Não sei se esses aqui eu colocar pra 25. Me contem aí nos comentários. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu devo continuar vendendo esse daqui, né? Que ele é mais largo e mais estreito. Acho que ele tem uns 53 centímetros de comprimento. Vou medir aqui esse daqui. Esse aqui é o tapete alíneo. Ele tem um bico. Mas, só que o bico dele é mais detalhado, gente. É isso que pega, né? E tem um square, eu acho, mais detalhado. Eu acho mesmo, gente. É que eu vou ter que fazer aí a adaptação de valores mesmo. Esse modelinho aqui, eu vou ter que fazer a adaptação pra ele ficar no comprimento. Não sei o que eu vou fazer pra mim conseguir chegar no resultado que eu quero. Mas, ou, não sei, gente. Tô muito confusa. Se eu vou vender esse aqui de 20, esse aqui de 25. Vocês acham que dá certo pra fazer assim? Esse de 20. Mesmo ele tendo um square, né? E tal. Aí, eu fiquei toda confusa. Enfim, por enquanto, por enquanto, que eu não decido quem que eu vou fazer, eu vou vender esse aqui de 20 e esse aqui de 20. E os dois vai ser o preço só, tá? A diferença vai ser no comprimento poucos centímetros, tá? Eu vou medir aqui pra me passar pra vocês. Mas, depois, assim que eu decidi, eu venho aqui no canal falar. Gente, as três peças, tá? A tampa do vaso, a tampa do vaso, o tapete a pia, a tampa do vaso e o encaixe do vaso, todos os três, pra vocês verem como eles são largos. Eles têm 43 centímetros de largura, tá? Agora, eu vou ver aqui o comprimento pra mostrar pra vocês. Já temos o vlog do tapete a pia aqui. Gente, a tampa do vaso e o tapete a pia aqui tem 51 centímetros de comprimento. Então, veja que é muita diferença, né? Desses tapetes aqui, eles são mais largos e mais compridos. Por conta do square, né, gente? Que não é começado com correntinha que nem aquele, é começado com square. A diferença que dá é essa. Eu tô muito em dúvida, gente. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Quem puder me contar aí nos comentários o que vocês acham, eu agradeço muito. Tô bem em dúvida. Gente, aqui o pé do vaso ficou dessa cava pra baixo 35 centímetros. Dessa parte mais alta aqui pra baixo ficou com 40, 45 centímetros, tá? Dessa parte maior pra ponta, 45, dessa parte menor pra cá, 35, certo? Largura, 43 centímetros. As três peças. E os tapetes da tampa do vaso e o tapete a pia, 51 centímetros de comprimento. Mas olha que lindo, quem quiser tirar seu print. Gente, olha que jogo lindo. Fácil e econômico. Pena que estou aí com essa dúvida. Daura, mas e a questão do peso? Gente, esses tapetinhos aqui, esses tapetes aqui, eles ficam pesando praticamente a mesma cor daquele ali, tá? É cento e oitenta e poucas gramas cada tapete da pia. Então, só que esses modelinhos assim eu não costumo fazer o jogo. Eu costumo fazer esses modelos aqui pra tapete de porta mesmo, pra colocar em cima de alguma coisa, só o tapetinho avulso ou o par. Porque nem esse aqui é o par, né? Porque eles são nas mesmas combinações de cores. Nas mesmas combinações de cores. É a peça piloto e a segunda peça que eu fiz. Aqui tem dois, tá? Eu tô amando fazer esses tapetinhos aqui. No começo do meu canal, eu fazia eles com essa mesma basezinha aqui do início. Aí, então, eu criei essa lateral. E me contem aí se vocês vão querer o passo a passo que eu vou trazer também. É um modelo bem econômico. Esse aqui é com seis repartição, ó. Seis. Não é com cinco que nem aquele. E o bico é mais trabalhado. Dá mais trabalho pra fazer esse daqui. Gente, dá mais trabalho. E ele fica mais largo e tudo. Apesar dele ficar menor por conta só que é dois square. Mas, olha, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze depois do square. Então, vejam que ele fica mais largo aí. Eu acho que é por conta disso. Esse aqui tem doze a partir daqui. Então, acho que eu vou fazer alguma adaptação nesses tapetes aqui. Provavelmente, pra poder eu conseguir chegar no resultado que eu quero. Deixa eu só... Se aqui tem quarenta e cinco. Quarenta e cinco, não. Quarenta e três centímetros de largura. Se eu não me engano, tem trinta e poucos pra poder chegar à medida de uma tampa do vaso. Então, aqui o meu tamanho é perfeito. Por isso que eu faço desse jeito. Mas, eu vou fazer adaptações aqui depois, ó. Tá vendo? Fazer adaptações, né? Pra poder dar certo, né? Né, gente? Eu tenho que fazer adaptações pra poder dar certo. Você vê que dessa ponta pra cá, dessa ponta aqui, tem a medida que eu preciso. Aí, eu teria que fazer até a última ponta. Pra poder eu conseguir diminuir uma carreira nesses modelinhos aqui. E fazer uma adaptação na estampa do vaso. Pra poder continuar vendendo do mesmo preço. Então, gente, é isso. Olha que lindo que ficou esse joguinho, né? É um joguinho mini, porém, ele é muito lindo, muito charmoso. Bem detalhado. Dá até pra vender, gente. De trinta reais, de vinte e cinco reais, dependendo da região. Meu valor sugestivo de venda pra esse modelinho aqui é vinte e cinco reais. A gente tá vendendo de vinte e mais vinte e cinco. Eu passo pra vocês aí esse valor sugestivo de venda. Eu vou cuidar, gente, que eu já tô morrendo de sono. E um calor tá começando aqui com essa ring light aqui ligada, olha. Aí começa, né, a quintura de seiscentos graus aqui, vocês já sabem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham se inspirado. Deixe seu coraçãozinho rosa, você me acompanhou até aqui. E participem da Rifa, gente. Vai tá me ajudando muito. Eu agradeço a todos que participou. Quem é membro, gratidão. E quem desejar ser membro, é só ativar o botão. Tem benefício exclusivo, vai ter novidade para os membros. Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Aguardem os próximos vídeos do canal. Tô trabalhando bastante pra trazer muitas peças lindas pra vocês. Eu vou tirar aqui umas fotos, né, antes de colocar ali, já. Eu vou tirar algumas fotos pra mim registrar essa lindeza aqui, gente. Não posso deixar de registrar essa lindeza. Um beijo, gente. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.